Rodoviários da região metropolitana ameaçam aderir à paralisação iniciada na capital. Sindicalistas criticam interferência de partidos políticos na greve. Calor sem trégua. Meteorologia prevê temperaturas ainda mais altas para o estado no final de semana. Fiscalização do CREA no litoral gaúcho revela boas condições de segurança nos equipamentos de lazer. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os rodoviários da região metropolitana ameaçaram aderir à greve dos colegas da capital caso a Metroplan autorize os ônibus intermunicipais a recolherem passageiros em Porto Alegre. O impasse surgiu em reunião para discutir o assunto na empresa esta manhã. A medida foi solicitada pela prefeitura como alternativa à paralisação do transporte público. Enquanto isso, a população reclama dos gastos e transtornos nas últimas duas semanas. Bastante indignada, porque não tem condições, né? Um transporte precário que a gente já tem, né? E ainda nessas condições, não tem mesmo. Prejuízo no horário de trabalho, prejuízo com o valor da passagem, muito transtorno, muito calor, caminhar bastante a pé também. O clima é de impaciência e indignação geral na cidade. Depois de 12 dias de greve dos rodoviários, usuários do transporte coletivo de Porto Alegre reclamam dos prejuízos, especialmente materiais. Diariamente, os passageiros desembolsam mais de 50% acima do valor cobrado pelos ônibus. Quanto a senhora já gastou nesses dias? Olha, mais ou menos, quase 50 reais. A senhora acha que vai ser compensado esse valor? Acho que não. Para amenizar a situação, nesta sexta-feira, a Metroplan foi convocada pela Prefeitura para decidir se os ônibus intermunicipais poderão recolher passageiros em Porto Alegre. Participaram da reunião representantes das empresas de ônibus, EPTC e Metroplan, que tem até terça-feira para bater o martelo sobre a proposta. A nossa razão de ser, enquanto transporte, é atender a pessoa que está na parada, a necessidade das pessoas exercem seu direito de ir e vir. À medida que nós nos afastarmos dessa nossa vocação, nós estamos nos descaracterizando na nossa função pública. Precisamos de diversos olhares para que nós possamos efetivamente fazê-lo com segurança, com consistência técnica e com respaldo legal. Mas o presidente do Sindicato dos Rodoviários da região metropolitana teme a falta de segurança nas ruas, já que mais de 40 ônibus foram depredados desde o início da paralisação. E afirmou que caso a proposta seja aceita, eles também poderão entrar em greve geral. Nós não queremos recorrer risco, não queremos que transporte o risco que hoje tem passageiros, tem motorista que querendo trabalhar, transporte o nosso trabalhador, a tripulação, essa é a nossa preocupação. Tem deliberação até, inclusive, para parar imediato. Não precisamos nem convocar mais a Assembleia. Se caso isso acontecer, nós vamos parar. Para o presidente da EPTC, a Prefeitura está cumprindo seu papel na tentativa de atender a população que precisa do transporte coletivo urbano. Encontrar alternativas enquanto nós não temos o transporte coletivo, e é isso que a gente veio defender aqui no Conselho Metropolitano. Agora, a segurança não é função do município. Segundo o governo do estado, a Brigada Militar não pode intervir em conflitos trabalhistas, e está priorizando a segurança para a integridade física de todos os envolvidos na greve dos rodoviários. E na manhã desta sexta-feira, 13 ônibus da empresa de transporte Viação Teresópolis Cavalhada, a VTC, saíram da garagem. No entanto, todos foram recolhidos depois que um dos veículos foi depredado. A greve dos rodoviários já completa 12 dias e vai seguir pelo menos até segunda-feira à noite, quando está marcada a nova Assembleia da categoria. Mais cedo, em entrevista coletiva, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Júlio Gamaliel, e o presidente da Força Sindical, Cláudio Corrêa, afirmaram que há uma divisão interna entre o sindicato e a comissão de negociação. Júlio Gamaliel convocou nova Assembleia da categoria para a segunda-feira à noite e disse que os rodoviários estão dispostos a voltar ao trabalho. Eles estão mentindo para os trabalhadores. E hoje eu já fui na presidente Vargas, esclareci para o trabalhador que nós temos uma nova proposta. Nós temos 7,5, a gente tem os 19 no TIC, se a gente voltar a negociar, e o plano de saúde zero. Os trabalhadores estão preocupados, eles estão me chamando das garagens, eles querem voltar a trabalhar. Durante a coletiva, o presidente da Força Sindical criticou a interferência de partidos políticos, vereadores e estudantes na paralisação dos rodoviários. Para ele, pessoas infiltradas no movimento são os responsáveis pelas depredações dos coletivos e impedem a saída dos ônibus das garagens. Vocês estão enxergando na porta das garagens o grau de politização e de desinformação que estão tentando trazer a criminalização para o movimento. Não é o bloco de luta sentado na frente da garagem e que vocês estão vendo todos os dias e ninguém diz nada. Impedindo o trabalhador de manifestar a sua vontade. Para Cláudio, há uma divisão interna entre o sindicato e a comissão de negociação, o que está prejudicando as negociações. Nós precisamos restabelecer a ordem na categoria, restabelecer, entregar o controle da greve para a categoria. Nesta manhã, o sindicato dos rodoviários foi notificado da decisão do Ministério Público do Trabalho de ajuizar o dissídio coletivo da categoria. A data do julgamento está marcada para o dia 17 deste mês. Até lá, rodoviários e empresários ainda poderão chegar a um acordo amigável. A produção do jornal da TVE entrou em contato com Alceu Weber, um dos integrantes da Comissão de Negociação dos Rodoviários. De acordo com Weber, há sim uma linha de atuação diferente entre o sindicato e a comissão. Para ele, o objetivo da Força Sindical e do presidente da entidade, Júlio Gamaliel, é tirar o foco e enfraquecer o movimento grevista. Weber diz ainda que, diferente de Gamaliel, a comissão vê com bons olhos o ajuizamento do dissídio coletivo da categoria. Com relação à crítica feita sobre a participação de políticos e estudantes em frente às garagens, Alceu Weber afirma que eles estão dando um apoio aos trabalhadores. E, devido à paralisação do transporte coletivo, a Secretaria da Educação de Porto Alegre suspendeu as aulas nas 41 escolas de educação infantil do município. A medida foi tomada porque os funcionários, incluindo cozinheiras, técnicos em nutrição e pessoal de limpeza não conseguem chegar aos locais de trabalho. A recomendação é de que os pais não levem os filhos à escola a partir de segunda-feira. E o terceiro ato de apoio do Bloco de Luta à greve dos rodoviários reuniu centenas de manifestantes no início da noite de ontem, em frente à Prefeitura. O grupo protestou contra a Copa do Mundo de 2014. Os integrantes do Bloco de Lutas pelo Transporte Público iniciaram a concentração às 5 da tarde. Durante quase duas horas, eles manifestaram a insatisfação com o transporte coletivo da capital e denunciaram o prefeito José Fortunati pela continuidade da greve dos rodoviários e pelos prejuízos causados à população, que há 12 dias está sem ônibus. A palavra de ordem do grupo foi passe livre já. Seguir apoiando os rodoviários, estando junto com eles, as ações que eles estão construindo, porque a gente entende que é uma luta não só deles, é da juventude, é de toda a população, porque é pela qualidade do transporte. A Catreca Livre é uma das medidas para amenizar a situação. Para resolver de fato, a Prefeitura e os empresários têm que atender as reivindicações dos trabalhadores. E mais do que isso, a gente tem que construir um novo modelo de transporte aqui na cidade. Para o bloco de lutas, nenhuma nova licitação vai resolver a crise do transporte coletivo em Porto Alegre. A licitação em si, na verdade, ela quer dizer muito pouco, porque pode ser que venha a licitação e as coisas fiquem até piores do que estão. A licitação em si não é garantia de que vai mudar alguma coisa no transporte. O que nós queremos saber é se, de fato, a estrutura do transporte vai mudar. A licitação por si só, ela não quer dizer que a gente vai ter vitória, ainda que tenha sido uma vitória importante ter licitação depois de 25 anos. Por volta das 8 horas da noite, o grupo saiu encaminhada pela Avenida Mauá. Nos primeiros passos, um mascarado jogou uma pedra em um dos vidros da Prefeitura. Para evitar outras depredações, a Brigada Militar acompanhou de perto a movimentação. Na esquina da Mauá, com a Calda Júnior, moradores demonstraram apoio ao ato, pegando bandeiras nas janelas. Os manifestantes fizeram ainda uma parada em frente ao Tribunal de Contas. Depois, seguiram em direção à Praça Júlio Mesquita, onde se juntaram ao movimento Largo Vivo. A passeata encerrou por volta das 9 horas da noite. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 6,8% no ano passado, bem acima da média nacional de 1,2%. De acordo com o IBGE, a expansão da indústria gaúcha foi a maior entre os estados brasileiros. Assista no próximo bloco. O calor intenso não vai dar trégua para os gaúchos no final de semana. O calor intenso não vai dar trégua para os gaúchos no final de semana.